Salve, salve, galera! Domingão ensolarado aqui na Queda Livre, meu nome é William e agora a gente vai saltar com a Catarine Catarine! Catarine, e aí, tudo bem? Eu tô tímida, gente Kate, mais conhecida como Kate, fala como você tá se sentindo É, eu ainda não sei, sem as perninhas, sem os bracinhos Galera, o seguinte, a gente tá saindo de mais ou menos 4 mil metros de alguém Em rota de colisão Calma, mulher! Quantos quer? Oi! Eu amo! É verdade? Eu amo! Eu amo! Gamèle Não! Murilo Parando E fala Meu sue caminho é a hover As angustiek Acredito E dedica E meu sueño é a hover As angustiek A Crescara Acredito And every day of the week we party up And the club lovin' them models up And every night we race them models up So high, 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 high Chilling like a villain, dying by the cold and bonnie Rockin' on that robot fashion polies, get up off me Skinny jeans is up to see, them 5'4's are coffee Lady and Balenciaga skin, the colors off me Cheating up my lawn, coffee, lumpy Caralho, que lindo Doutor! Nossa, lindo, cara Parabéns, bom tempo Nossa, lindo Pai, meu, nossa, muito Parabéns, tão bem-vindo ao meu mundo Nossa, lindo Vamos fazer uma curva? Pronto Olhando pra frente, olha pra frente, olha pra frente Olha aqui pra frente Ai, 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 caralho Nossa Pai, cara Gostou? Cê E ai, Kate Foi do caralho, Mel Valeu a pena? Valeu, faz a minuto Puta, muito bom Malèce Galera, faz que nem a Kate Tira a bunda do sofá e vem pra queda livre Isso Só não repara na cara, gente Tá usado Tá irada, mulher Parabéns Muito boa Obrigado.